Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar sobre o Melius, né? pela primeira vez aqui em nosso canal, tá bom? então, se já gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado, ok galera? Bom pessoal, recentemente a Melius abriu uma lista de espera para o seu novo cartão de crédito um cartão bem top que vem com várias novidades sem burocracia, cashback e agora com o criptoback, é isso mesmo, criptomoedas, ok galera? mais na frente eu vou falar sobre isso é um cartão internacional, onde você pode pagar suas assinaturas online pode fornecer aqui nos bancos 24 horas e comprar de forma parcelada, ok? tudo isso em único aplicativo, experiência e atendimento ao cliente com jeitinho 100% Melius fique ainda mais perto de ter o novo cartão Melius em breve, de um jeito fácil e transparente que sua Melius pode oferecer um cartão sem anuidade e sem gastos mensais você usa o cashback ou o criptoback cashback é dinheiro de verdade para usar como quiser cartão internacional, faça compras em qualquer lugar do mundo e o cartão digital, não espere ter o seu cartão físico para usar você já pode estar usando o cartão online envie e receba pix totalmente grátis mais segurança, todos os dados do seu cartão ficam apenas no app do Melius já pensou em ganhar criptoback? em breve você vai poder usar o seu cartão de crédito e ganhar cashback também em bitcoin e em outras opções de criptomoedas, né galera? bem legal aí essa novidade na nova experiência Melius, você terá liberdade de explorar todas as possibilidades do seu dinheiro e o melhor, de graça, você não paga nada para usar como funciona a lista de espera ainda estamos construindo o novo cartão Melius com tudo o que você precisa e ama em um cartão de crédito os convites serão liberados aos poucos e quem está na lista de espera terá prioridade além de mais chances de aprovação olha aí galera a Melius está fazendo igualmente o mercado pago que liberou uma lista de espera para quem se cadastrar tendo prioridade aí na liberação desse novo cartão de crédito ok? se você já sabia dessa novidade comente aqui abaixo quero saber também de você pessoal se você já entrou na lista de espera aí da Melius, tá bom? para entrar é muito fácil, né? você pode clicar aqui, ó tem acesso antecipado e em seguida você vira para essa página onde você vai cadastrar apenas o seu nome completo CPF, e-mail e o número do seu celular, tá bom? e em seguida vai abrir para você essa lista aqui, ó após confirmar todos os seus dados você receberá essa mensagem parabéns você terá prioridade quando o novo cartão Melius chegar baixe o nosso app para saber assim que o serviço estiver liberado para você tá vendo galera? muito simples e fácil entrar na lista de espera do Melius comente aqui abaixo, tá bom? mais uma vez se você já está na lista de espera, ok? vou deixar também na descrição o link para você entrar e fazer o seu cadastro, ok? e aguardar aí na lista de espera tá bom galera? vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu! e aí e aí O que é isso?